Oi, gente abençoada, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí e por aqui. E está tudo bem, eu estava sumidinha aqui de gravar vídeos para o canal, mas é porque eu estava e ainda estou passando por um momento de luto porque perdi minha sogra. Gente, e não foi coronavírus, foi um acidente. Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu fiz uma viagem agora, fiquei acho que oito dias fora de casa, está tudo bagunçado aqui. Tem que desmanchar tudo aqui, meu Deus. Está uma badé na casa, cheguei ontem. Então, gente, eu vou tirar aqui com vocês as roupas para lavar, vou dar uma organizada na casa aqui mais ou menos, tá bom? Ah, e se você for novo, se inscreva no canal, deixa seu like. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas vocês quiserem e puderem, que me ajuda bastante e não paga nada. Então, se vocês puderem me ajudar, eu ficarei muito grata. Vou mostrar para vocês como que está o quarto aqui, gente. Mas está bagunçado, mas bagunçado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, ó, tem muita bagunça. Isso aqui é as malas, tem roupa em cima das malas, tem muita coisa aqui para tirar. Aí eu vou tirar aqui, vou organizar o quarto e vou mostrar para vocês. A sala está assim, fala oi. A sala está assim, eu preciso arrumar. A cozinha também está bem bagunçada. Resumindo, meu dia hoje aqui vai ser cheio. Gente, a Isabelle ganhou um bebê reborn. Mostra seu bebê. Olha que gracinha. A filhinha dela. Tira a mão do rostinho dela. Como que é o nome dela? Maria Vitória. Hã? Maria Vitória. Maria Vitória. Essa menininha aqui de mim. É bonitinha. Aí, gente, eu não vou gravar, não vou assim, eu estou mostrando bagunçada e eu vou mostrando por partes para vocês quando eu for arrumando. Não vou gravar eu arrumando porque meu telefone não anda muito bom de bateria e não vai dar. Então, eu vou gravando, eu vou arrumando e vou mostrando para vocês, tá bom? Então, daqui um pouco eu já volto com o quarto arrumado para vocês. E eu já dei uma arrumada no quarto aqui já. Já tirei tudo que tinha aqui no chão. Aí, aquelas roupas ali eu separei, são sujas para lavar, eu tenho que botar para bater na máquina. Aí, aqui são as roupas limpas da viagem e algumas que já tinha aqui também. Isso aqui, gente, ó, é umas calças que a minha mãe me deu. E ela me deu também esse forro de mesa aqui. E me deu essa coxa aqui de retalho. Eu acho ela linda, eu acho que eu vou colocar ela no sofá. E dei uma limpada na mesa do Renato. Ah, ela também deu esse tênis aqui para a Gabriele. E deu esse sapato tênis aqui para a Isabela. Só que como ela já usou, tá sujo, tem que colocar para lavar. Esse aqui, a Gabriele não usou ainda. Gente, eu vou arrumar o quarto dos meninos, eu vou mostrar ali para vocês. Espera aí. Tá bem bagunçado, tem que arrumar esses... Todas essas coisas aqui, tem que arrumar. E eu acho que eu vou trocar aquele rack de lugar e vou colocar ele assim. Aí daqui um pouco eu já volto com ele arrumado para vocês. Bom, gente, aqui o quarto eu já terminei de arrumar ele já. Aqui são as tarefas das crianças. Aqui é um colchão que ele não cabe na cama e tem que deixar ele aqui. Aqui ficou assim, eu troquei os forros de cama. Aquilo ali é uma roupa que tem que dobrar, que estava aqui também no quarto espalhada. Troquei aqui, que eu deixei a casinha aqui. Eu organizei ela todinha. Aí aqui a mesinha ficou do lado de cá. Deixei os carrinhos do Davi dali, as coisas das meninas daqui. Aí também deixei aquele carrinho do Davi ali. Agora eu vou fazer almoço. Gente, eu vou fazer almoço. Enquanto eu faço almoço, eu deixo o telefone carregando um pouquinho. E já vou arrumar na sala. Aí eu já mostrei para vocês como estava a sala. Eu mostro para vocês depois que eu acabar de arrumar. Gente, aqui eu já terminei já de arrumar a sala. Ficou assim a estante. Vocês lembram, gente, que eu tinha um rack. Um rack com painel. Só que ele era muito sem espaço para me fazer as coisas. Para me organizar as minhas coisas. Aí eu fui e troquei ele com a minha vizinha. Aí aqui eu dei uma organizada. Já varrei a sala. A princesa está ali como sempre. Aqui é a coxa. Que eu mostrei para vocês no início do vídeo. A coxa que a minha mãe me deu de retalho. Eu achei que ela ficou linda no sofá. E ela é dupla face. Ela tem outro lado também que dá para usar. E eu gostei bastante. Fala oi. Oi. É porque ela estava dormindo quando eu comecei o vídeo. Gente, eu já terminei aqui de arrumar a cozinha. Agora a única coisa que falta é fazer ela limpar o chão. Coloquei esse forro aqui. Meu borrifador. Minha galinha. O fogão. Já está tudo ok aqui na cozinha também. Aí agora a única coisa mesmo que falta é limpar o chão. Mas isso eu não vou fazer com vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, meus amores. Eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse pedacinho aqui que eu mostrei para vocês organizando aqui a minha casa. Chegada de viagens. Mostrando as malas. Se você gostou, se você é novo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Faça parte aqui da nossa família porque aqui não é meu canal, é nosso canal. E eu pretendo trazer mais vídeos. Não sei com que frequência que eu vou estar conseguindo trazer, mas Deus nos dará força. Deus que comanda nossos dias e nossos passos. Então, um super beijo e até a próxima. Obrigado.